Bom, boa tarde então, pessoal. O João falou do Ulisses e da volta dele para Ítaca, e eu vou falar um pouquinho sobre a aventura de Jazão e os Argonautas. Eu também tenho alguns slides aqui para partilhar com vocês, que tem algumas imagens, aí fica mais interessante do que simplesmente eu falando. Muito bem. Então, como o Jazão e os Argonautas é um mito que talvez não seja tão conhecido quanto o de Ulisses e da Odisseia e da Elíada, eu vou, à medida que eu vou contando e falando um pouco sobre a simbologia do mito, as reflexões que me levaram, as conclusões que eu cheguei refletindo durante o estudo para essa atividade, eu vou contando o mito também para que vocês possam ir entendendo o contexto. Aqui tem duas imagens interessantes, uma aqui na esquerda, esse é o Jazão, é uma estátua de Jazão, está aqui ele segurando o velo ou o velocino de ouro, e aqui são eles num pedaço da aventura deles, quando eles têm que passar por um determinado ponto, que depois eu conto essa história na hora certa. Bom, antes de falar do mito em si, é interessante a gente entender para que raio serve o mito e o que é o mito e para que a gente usaria isso. Porque como o João falou ali anteriormente, se a gente tenta entender um mito de uma maneira literal, ou se a gente tenta encaixar ele dentro de uma cronologia, ou de um ano, ou de uma época específica, isso não é possível de ser feito. Então, não é que, não dá para encaixar, ah, de repente o Ulisses teve a aventura dele no ano, sei lá, 3 mil antes de Cristo, e aí Jazão e os Argonautas foi no 2820. Não existe esse tipo de cronologia quando a gente fala de mitos. Por quê? Porque o mito, ele transporta a gente, ele leva, ele está representando um tempo diferente do que o tempo que a gente vive cronologicamente falando. A gente, como sociedade, estipulou um relógio, estipulou horas ao redor do mundo inteiro para que a gente possa se adaptar e se ajustar, mas o mito, ele está falando de um tempo diferente. É um tempo sagrado que leva a gente para entrar em contato com elementos que nos tornam pessoas melhores. Se a gente consegue entender o mito um pouquinho e consegue aplicar um pouquinho dos ensinamentos que estão por trás do mito. Então, essa que é a importância por trás de se estudar um pouquinho, de ler, de tentar refletir, entender com um pouquinho de profundidade os mitos e como eles funcionam. Então, esse é o aspecto interessante do estudo dos mitos e da mitologia. Bom, como que começa o mito de Jasão e os Argonautas? Lá num determinado tempo, eu gosto de começar essas histórias com a frase que é mais ou menos assim, há muito tempo atrás, quando o mundo era jovem e os homens eram bons, existia uma ninfa que voava pelos céus, que se chamava Nefeli, e ela voava numa nuvem, era uma ninfa muito bonita, e ela vivia livre, voando e contemplando toda a natureza e o mundo. E aí, um determinado dia, ela passando por cima da Grécia, na sua nuvem, ela viu num terraço um jovem príncipe, o Atamante, que era o príncipe futuro rei da região onde seria a Tessália, e aí eles se apaixonam. E elas se unem, se casam e tal, e nisso eles têm dois filhos, Fricho e Eli. Eles têm esses dois filhos, vivem felizes por muito tempo, só que o que acontece? Nefeli era uma ninfa dos ares e voava contemplando o mundo e a natureza e toda a vida, e aí ela se viu, de repente, de certa maneira, prisioneira dessa relação com o Atamante, de todo o compromisso que ela assumiu, e ela vai começando a ficar cada vez mais infeliz, e não tem mais uma boa relação com o Atamante e tal, e de repente ela decide ir embora. E ela vai embora. No momento em que ela vai embora, chega uma outra princesa de um outro lugar, que se chama Inu, e aí ela chega nas portas da cidade, se apresenta para o Atamante e diz, olha, eu sou a princesa Inu, eu não posso ficar na terra onde eu estava e tal. E aí o Atamante pensa, bom, se uma foi embora e outra chegou logo em seguida, porque os deuses querem que isso aconteça. Então ele se casa com ela, e ele dá uma condição para ela que é a seguinte, de que você tem que amar os meus filhos como se fossem teus. Ela aceita isso, até que ela tenha o primeiro filho dela. Aí quando ela tem o primeiro filho, ela tem uma certa inveja, aí começa a ficar preocupada que não vai ser o filho dela, que vai assumir o trono e tal, e aí ela arma meio que uma cilada ali para se livrar dos filhos do Atamante, o Frischaé. O que ela faz? Ela manda os artesões ali da cidade semearem o campo com pedras e não com sementes. E aí quando o trigo não cresce e tal, ela diz para o rei consultar o oráculo de Delfos, ele manda lá um arauto para o oráculo, esse arauto volta, antes dele chegar e falar com o rei, ela oferece dinheiro para o arauto, e o arauto diz que a culpa é do filho dele, o Frischa, e que ele e a Elie têm que ser sacrificados para que os deuses se compadeçam e eles voltem a ter riqueza novamente. O Frischa aceita o destino dele, mesmo sabendo que não era verdade, só que a Elie ainda irmã esperançosa fala para ele, olha, nossa mãe está nos céus voando de um lado para o outro e tal, e ela vai ver o que está acontecendo e vai ajudar a gente. O pai deles meio que enlouquece o Atamante e diz, não, tá bom, vamos sacrificar. Essa imagem aqui do lado é uma pintura da época do Renascimento, inclusive é muito interessante, a gente pesquisa durante a época do Renascimento, tem muitas pinturas sobre os mitos gregos, inclusive se vocês vão para Itália, Florença, por exemplo, qualquer lugar que vocês vão lá, tem um monte de pinturas representando esses mitos, e é interessante estudar um pouquinho disso antes de viajar para você começar a reconhecer esses quadros, é mais legal a viagem, fica a dica. Então essa aqui é a cena do Atamante enlouquecido, querendo sacrificar os seus filhos, eles vão até o alto de uma montanha que tem perto da cidade, que é onde seria feito o sacrifício, quando eles chegam no alto, chega a Nefeli, numa nuvem, e dá para os filhos dela um carneiro dourado e fala para eles, subam nas costas do carneiro, vão até a Cólquida e peçam asilo lá, porque é meu parente lá e tal, e ele vai ajudar vocês. O Fricho e a Elis sobrem no carneiro, está aqui o carneiro dourado, o Fricho em cima dele, e fazem a viagem até a Cólquida. Então eles estão na Grécia, a Cólquida é mais ou menos lá na região onde é a Geórgia hoje. Depois ali no final eu abro o Google Maps aqui e mostro para vocês terem uma ideia. Só que o que acontece? No meio da viagem, no caminho e tal, quando eles estão passando pelo lugar que a gente conhece hoje como Elesponto, que é próximo ao Estreito de Bósforo, quase chegando em Istambul, a Elia olha para baixo, fica meio tonta porque está no alto e tal, e cai. E aí ela cai nesse estreito, que é justamente conhecido hoje como Elesponto, por causa de Elia, é o ponto de Elia, onde ela caiu. E falam que até hoje ela está lá e que as águas estão sempre em movimento, que é uma espécie de canção de Ninar, que a mãe dela canta para ela o tempo inteiro, por ela ter caído nesse lugar. Isso é outro aspecto muito interessante dos mitos, que sempre a gente vai ver nos mitos a tentativa da explicação das coisas. E se vocês estudam os mitos gregos, vocês vão ver que tem várias dessas relações, em vários momentos esses heróis passaram por pontos e fizeram coisas que até hoje estão lá, e isso é assim por conta dessa história desses heróis. Então, sempre os mitos vão explicar alguma dessas situações. O Frischl continua a viagem dele até chegar na Cólquina. Como ele chega montado num carneiro dourado, o rei diz, não, espera lá, chega aí, vamos jantar, porque você tem que me contar o que aconteceu, porque ninguém chega assim num reino montado num carneiro de ouro. E aí ele explica toda a história dele. O rei, não, tá bom, você pode ficar aqui, e como presente para o rei, por recomendação da mãe dele, né, Félio, ele sacrifica o carneiro e dá de presente para esse rei o velo de ouro. E esse velo de ouro é muito importante, porque ele confere poderes a esse reino, então esse reino fica rico, fica poderoso, e tem tudo que é preciso. Isso tudo é provido pelo velo de ouro. E é importante entender isso, porque esse é um dos motivos pelo qual depois Jasão vai atrás do velocino de ouro, do velo de ouro. Esse, então, é o início do mito. O homem de uma só sandália. Por que isso? O que acontece? No momento em que o carneiro decola do monte, onde ele estava com o Frisch e L nas costas, nasce Jasão. Jasão é filho do herdeiro legítimo do trono. Só que o pai do Jasão teve o trono usurpado pelo irmão dele, pelo primo dele. E aí, com medo de que o Jasão fosse assassinado, porque automaticamente Jasão seria o herdeiro do trono também, ele, quando o Jasão nasce, leva o Jasão embora de Oco, que é o nome da cidade onde o Jasão nasceu, e deixa ele para ser criado pelo centauro Quirum. E aqui a gente tem um outro elemento importante, que normalmente a gente vai ver que é comum nos mitos gregos, a aparência do Quirum, a aparição do Quirum, que é um centauro. O centauro tem um símbolo muito interessante, que é da metade para cima, é um homem, e da metade para baixo é um cavalo. Isso representa o domínio de todos os elementos da personalidade pela parte mais inteligente, ou mais desenvolvida que a gente tem. Quirum foi o mestre de Aquiles, treinou vários outros heróis também, Teseu, enfim, vários. E ele sempre vai aparecer nos mitos gregos como mestre desses heróis. Quirum, então, cria Jasão e fala para o pai dele que, olha, quando o Jasão estiver forte o suficiente para poder fazer algo com relação a esse trono que foi usurpado, que é dele por direito, eu vou contar para ele toda a verdade, e aí ele vai fazer o que tem que ser feito para reconquistar o trono que ele tem por direito. Então, quando o Jasão já se tornou um homem, ele Quirum conta para ele sobre toda essa história, conta toda a história, e que ele tem direito ao trono. E aí ele manda Jasão de volta para a cidade dele, olha, vai lá reconquistar o teu reino, porque ele é teu por direito. No caminho, ele chega no cruzamento de um rio e tem uma senhora muito velha, doente, com várias feridas e tal, com um aspecto repugnante, que ninguém quer chegar perto, e a senhora pede para ele, encarecidamente, ajuda para atravessar o rio. Ele é muito bondoso, aceita isso, pega a senhora no colo, atravessa o rio, nesse processo ele perde uma sandália, por isso o homem de uma só sandália. E aí quando ele atravessa o rio, chega do outro lado, larga a senhora, e diz, muito bem, atravessei a senhora, agora vou continuar meu caminho, continua o caminho dele, ele dá dois, três passos, ouve uma voz feminina atrás dele, muito bonita e diferente da senhora, ele vira para trás e tem uma mulher linda e maravilhosa lá, que é Hera, é uma deusa, que estava disfarçada da senhora. E aí Hera, a deusa, a mesma que nunca gostou do Hércules, mas no caso ela gostava do Jasão, ela diz para ele, olha, você me ajudou, e agora sempre que você precisar, eu vou estar ao teu lado te ajudando. E isso é muito importante, porque ao longo de toda a aventura dele, de Jasão e dos Argonautas, era nos momentos críticos, dá uma mãozinha e consegue, e ajuda eles a superar vários obstáculos ali. Isso é importante também, porque a gente começa a perceber e é interessante a relação que tem isso com o que a gente chamaria da lei do karma, ou de ação e reação. À medida que a gente vai sendo bondoso e vai oferecendo algo, não para alguém específico, mas para a vida como um todo, a vida também vai provendo para a gente as coisas que a gente precisa. Isso é algo que é interessante no meio desse processo. Ele vai até Yoko, chega lá, é reconhecido pelo rei, porque o oráculo diz para Pélias, que era o rei usurpador, que, olha, fica atento com o cara que aparecer com uma só sandália, porque esse é quem vai te roubar o trono. Ele recebe, ele chega na cidade, o Pélias reconhece ele, ele vai de imediato ao palácio do Pélias e fala para ele, olha, o reino é meu por direito, mas eu também não vou ser um usurpador assim como você foi e vou fazer algo grandioso para provar que eu mereço ser o rei de ouro. E aí ele se oferece para buscar e trazer de volta para a Grécia o Velocino de Ouro, que era deles por direito, porque saiu dali e tal, então, olha, o Velocino é nosso, eu vou até lá buscar o Velocino de Ouro. Como era uma tarefa considerada impossível, o Pélias já, não, beleza, vai lá, se você trouxer isso, eu te dou o reino de bom grado. Como era uma aventura muito grande e era uma empreitada gigantesca, isso se espalhou por toda a Grécia e vários heróis começaram a ir em direção a Iouco para se juntar a Jasão na aventura. O primeiro que chega é Hércules. Ele chega até a cidade, se apresenta a Jasão e diz, olha, eu vou junto contigo. E junto com Hércules vão chegando vários outros heróis. Isso é muito interessante no mito, porque cada um desses heróis, ele tem uma virtude, ele representa uma virtude, ele representa uma força da natureza. Então, Hércules, o homem mais forte, vem Teseu, o cara que venceu o Minotauro. Está junto, Castor e Pollux, os dióscoros, que são filhos de Zeus. Liceu, que era o que enxergava na escuridão mais escura e que via o mais longe. Eu não vou lembrar o nome de todos. Tinha o outro que era o melhor piloto de barco, o outro que era o melhor boxeador, o outro que era o mais rápido, o que nunca se feriu em batalha, o que entrou primeiro em Troia durante a Guerra de Troia. Todos heróis lendários que se juntaram para cumprir essa missão junto com o jazão. E, de novo, isso é interessante, porque se a gente leva isso para um âmbito mais humano, mais pessoal, podemos dizer assim, a gente pode colocar que quando a gente se determina a fazer algo de maneira verdadeira e sincera e de coração, a gente entrega tudo que a gente tem para fazer esse algo, a natureza vai provendo para a gente as coisas que a gente precisa para realizar esse feito. E vocês vão ver que ao longo do mito, cada um desses heróis ajudou em algum momento específico. Com a sua virtude, do seu jeito, eles possibilitaram que a aventura continuasse. Bom, eu vou tentar não me estender muito, senão vou ficar contando a história aqui, nós vamos até meia-noite. Eles, então, constroem um navio, que é o Argus. Esse navio recebe o nome de Argus porque o construtor dele chamava Argo, era o melhor construtor de barcos da época. e aí eles nomeiam o navio como Argus e passam a se chamar os Argonautas, que eram os navegantes do Argus. Por isso, o Jasão e os Argonautas. Outra das explicações do porquê as coisas são assim. Eles saem, então, partem de Oco em direção à Cólquida. Ao longo da viagem, eles vão passando por várias etapas e vão tendo alguns problemas e várias aventuras. A primeira delas é muito interessante, que depois de alguns dias navegando, eles chegam até uma ilha, precisam se reabastecer, e é uma ilha que só tem mulheres. E essas mulheres eram hostis a homens porque alguns homens já tinham maltratado elas e tal, e elas conseguiram expulsar esses homens. E aí, quando chega um navio cheio de homens, elas dizem, não, aqui vocês não vão entrar. E aí, um dos Argonautas, que era conhecido por ser um fantástico orador que conseguia falar com o seu coração para os outros e, por isso, ele convencia as pessoas, não num sentido de manipulação, mas ele mostrava para as pessoas que era justo aquilo com que eles estavam trabalhando, o que eles estavam fazendo, e aí ele conseguia convencer as pessoas. E aí, esse orador, esse Argonauta, que era orador, ele começa a falar com as mulheres e tal, até que convence elas a deixar eles descerem e se reabastecerem. Só que o que acontece? Aí tem as tentações que o João estava comentando também. Quando eles descem e encontram essas mulheres, eles começam a se apaixonar pelas mulheres e vão ficando e passa um dia e passa dois e passa três e tal. Hércules foi o único que ficou no navio, porque nessa época Hércules estava passando por uma prova dura que ele tinha sido enlouquecido por Hera e confundiu os filhos com dragões e matou os próprios filhos. E isso foi um dos motivos dele se juntar com o Jasão também, como uma forma de se redimir pelo erro dele e ele participar de uma grande aventura. E aí ele fica no navio, porque eu, não, eu não vou lá curtir porque eu não estou aqui para curtir, eu estou aqui para me redimir pelo erro que eu tive, então eu não posso ter festa no meio disso tudo. Só que passa um dia, dois, três, quatro e aí o Hércules, não, peraí, os caras se perderam. Ele vai até o palácio, até a cidade, encontra todos os argonautos sentados, banqueteando com as mulheres e tal e aí ele fala para ele, vocês são a vergonha da Grécia, vocês saíram da Grécia para conquistar o velo de ouro e aí agora vocês estão perdidos aqui em festas e coisas mundanas, vocês estão malucos, eu vou embora, eu não vou ficar com vocês. Eles se dão conta do erro e partem de imediato dessa ilha. E é interessante essa parte do mito porque o Hércules, ele aí atua meio que como o grilo falante do Pinóquio, né? A consciência que vem de, meu, não viaja porque você tem coisas para fazer e não pode ficar aqui fazendo festa agora, não é essa a proposta. E aí eles partem e continuam o caminho deles. eles avançam um pouco mais e tal, tem mais algumas aventuras, tem uma outra passagem que é interessante, eles chegam até uma outra ilha novamente, um outro lugar da viagem deles, é um lugar que está miserável, é um rei que foi, deixou de ser amado pelos deuses, era um rei que era da confiança dos deuses do Olimpo, que era chamado para banquetear com os deuses no Olimpo e tal, inclusive ouvia as confissões de todos os deuses e tudo mais, só que ele traiu a confiança dos deuses e aí os deuses por vingança tiraram todo o reino dele, deixaram, mandaram todas as pessoas embora, deixaram ele sozinho na miséria e como forma de punição mandaram duas arcas que deveriam cada vez que ele tentasse comer, roubar a comida dele e defecar em cima de todo o reino e de todas as outras coisas, então elas tinham que deixar só o suficiente para ele sobreviver e continuar fazendo isso até ele morrer, para ele sofrer o máximo que ele pudesse, porque ele traiu a confiança dos deuses. Os argonautas ajudam esse rei, matam essas arpas e esse rei que era muito sábio justamente por esse contato próximo com os deuses, ele dá uma orientação para os argonautas também, da mesma forma que a Circe deu para o Lyses, temos aí um outro elemento que cumpre a mesma função, eles teriam que passar logo depois da ida nesse rei por um ponto que era muito perigoso, duas montanhas que se fechavam à medida que o navio passava e no final dessas duas montanhas tinha um redemoinho de água que na verdade era um monstro que devorava os navios e aí o rei fala para eles, levem uma pomba com vocês e se a pomba na hora que vocês virem esse desfiladeiro se vocês soltarem essa pomba e a pomba conseguir passar vocês vão conseguir passar com o navio também e aí eles vão até esse ponto soltam a pomba a pomba passa as montanhas começam a se fechar e quase fecha fecha arranca três peninhas da cauda da pomba e a pomba continua o caminho dela aí eles veem que vai dar e começam a remar e vão passando eles passam assim como a pomba arranca um pedacinho daquilha do navio no final mas eles conseguem passar quando chega na boca desse monstro que era o caribe se não me engano eles começam a ser sugados por esse redemoinho era mais uma vez ajuda eles e afasta eles do redemoinho e eles conseguem seguir viagem após isso eles chegam até a cólquida chegando na cólquida jazão se apresenta para o rei e fala olha o velocino de ouro ele é de direito nosso e a gente veio até aqui buscar mais uma vez ele fala eu não sou um ladrão isso é meu por direito mas eu vou provar que eu sou merecedor disso e vou cumprir qualquer tarefa que você me mandar cumprir não interessa o que é o rei da cólquida disse tá bem é óbvio ele não quer entregar o velocino de ouro porque isso traz toda a riqueza e poder que ele precisa para continuar sendo o rei e aí o rei da cólquida dá para ele a seguinte prova primeiro ele deveria arar um campo tudo isso em um dia só ele deveria arar um campo que era cheio de pedras com dois touros que ele recebeu de presente de Efastos o deus das forjas eram touros que cuspiam fogo pelas ventas e tal e super fortes e que provavelmente iam matar ele se ele tentasse botar o arado nos bois depois ele tinha que enfrentar o problema do campo que era cheio de pedra que com certeza ia quebrar o arado quando ele terminasse de arar o campo ele tinha que semear sementes só que não eram sementes comuns eram dentes de dragão e na hora que ele semeasse essas sementes iam nascer guerreiros que iam tentar matar ele depois disso se ele conseguisse superar esses guerreiros ele tinha que ir até a caverna a gruta de Ares que era onde estava o velocino de ouro que inclusive estava na gruta de Ares não é à toa o velocino é um carneiro dourado o carneiro é o símbolo do deus Ares também e ele tinha que ir até a gruta de Ares pegar o velocino esse velocino estava sendo guardado por um dragão que nunca dormia é o mesmo dragão que depois aparece no mito das espérides do jardim das espérides e aí ele ele aceita porque ele deu a palavra dele mas ele estava desanimado porque poxa dancei né não vai dar isso aí mas eu vou tentar de qualquer jeito porque foi o que eu me propus a fazer o que acontece no meio dessa história toda tem uma uma senhora que é a filha do rei da Cólquida que é a Medéia eu não sei se vocês já ouviram falar nela talvez já tenha ouvido falar que é um outro mito famoso é um final um pouco trágico do Jasão mas enfim a Medéia era a filha do rei da Cólquida a fenteceira e ela e ela também era a fonte do poder do pai dela a deusa era novamente querendo ajudar o Jasão vendo a situação complicada o que que eu vou fazer para ajudar ele né e ela vai e pede ajuda a Atena que deu um conselho para ela aí Atena tem uma ideia olha vai ser realmente complicado acho melhor a gente fazer o seguinte vamos falar com a Vênus e pedir que o Cupido faça Medéia se apaixonar por Jasão e aí ela vai ajudar ele foi o que foi feito Medéia se apaixona por Jasão e ajuda ele a superar essas provas só que aí tem um detalhe ela se apaixona é uma feiticeira super poderosa e tal e ela fala para ele olha eu estou apaixonado por você eu vou te ajudar só que você tem que prometer que nunca vai me abandonar ele claro nunca vou te abandonar vamos casar e ser feliz para sempre e vai ser isso e vamos a isso como vocês falam em Portugal aqui aí eles conseguem pegar o Velocino de Ouro e fogem é uma eles tem que fazer algumas coisas lá e tal mas é uma saída rápida da Cólquida não é algo amigável porque o rei da Cólquida não queria entregar o Velocino eles saem fugidos o rei manda atrás deles um exército com alguns navios e o irmão da Medéia meio irmão dela e aí começa a a viagem de volta da de Jasão os Argonautas de volta para para Ioco com o Velocino e nesse ponto também é onde começam os problemas diria eu porque o que acontece Kiron quando fala para ele vai até Ioco e reivindica teu trono é dá um conselho só para ele jamais saia do caminho da honra e da verdade é a única coisa que o Kiron fala para ele independente de qualquer coisa que você faça jamais saia do caminho da honra e da verdade até a chegada Kólkida e a conquista do Velocino de Ouro está tudo bem ele fez tudo dentro do que seria o caminho da honra e da verdade ele foge com a Medéia em determinado ponto eles são encurralados pelo irmão da Medéia pelos guerreiros da Kólkida e aí ele mata o irmão da Medéia de uma maneira traiçoeira pelas costas sem dar chance dele se defender dentro de um templo da deusa Artemis só ele não podia ter feito coisa pior foi a coisa mais horrorosa do mundo ele foi influenciado pela Medéia que diz não tem outra saída eu vou e é assim a Medéia tem uma coisa interessante ela vai ajudando ele a enganar e matar e fazer um monte de coisa ruim ao longo do processo ele mata o irmão dela os deuses se revoltam não peraí também não é assim não pode matar o cara pelas costas dentro de um templo de uma deusa as coisas não funcionam desse jeito e aí eles começam no caminho de volta ter uma série de dificuldades e é interessante porque assim Ulisses se dá mal na volta dele para casa também porque ele se esquece de que a vida não é assim esse parque de diversões que você tem que obedecer certas regras para que as coisas aconteçam da maneira adequada e aí ele se revolta com os deuses ele se acha o maioral e mais inteligente que os deuses e Jasão comete o mesmo erro e dali para frente é só desgraça até ele voltar a Yoko eles têm uma série de dificuldades quando eles estão quase chegando a Yoko acontece algo que é bem parecido com o que acontece no mito da Odisseia que tem um trecho que eles estão quase chegando eles conseguem ver a praia e aí vem os deuses e mandam eles lá para o Raio que partam no caso dos Jasão e os Argonautas eles foram mandados para a costa da África para mais ou menos onde é a Líbia hoje para a beira do deserto e o único jeito deles escaparem de lá era carregando Argos nas costas do deserto até o fim do mundo que é onde Atlas segura a abóbora da Celeste chegando lá eles são orientados pelo Atlas a falar com um deus o deus dos um deus dos navegantes eles tem vários deuses dos mares dos navegantes eu não me lembro o nome dele agora eles são orientados a falar com esse deus e pedir orientação para esse deus porque ele é o que ajuda os navegantes perdidos é e aí ele ajuda eles no caminho de volta tem uma passagem interessante nessa volta também que eles também passam pela Ilha das Sereias só que o jeito que eles enfrentam as sereias é um pouquinho diferente lembra que eu falei que tinha vários heróis de cada um com sua característica e tal um dos argonautas é o Orfeu sabe aquele da lira que toca e tal que tem um outro mito do Orfeu e Eurípides se não me engano ele estava também nessa viagem quando eles passam pela Ilha das Sereias e as sereias começam a cantar o Orfeu se dá conta do que é e ele pega a lira dele e começa a cantar sobrepõe a voz das sereias e eles passam pelas sereias também então é um outro mito que passa pelo mesmo lugar da Ilha das Sereias mas com um outro jeito de enfrentar esse obstáculo isso é outra coisa interessante que cada um com a sua característica vai passar o obstáculo cada um tem uma visão do mundo e da vida e vai poder entender e superar os obstáculos da vida de uma maneira diferente isso é importante porque por mais que a gente se espelhe em alguém ou tenha alguém como exemplo ou queira seguir o exemplo de alguém no fim das contas quem tem que dar o passo sou eu e quem tem que realizar a coisa sou eu por mais que eu que eu tenha um guia um exemplo no fim das contas a perna que tem que dar o passo é a minha isso é importante porque isso ajuda também a gente entender que olha eu tenho que avançar não podemos ficar parado ok então tem uma outra história que é bacana desse mito que conta a origem das coisas que tinha no meio desses argonautas um que era o considerado mais bondoso de todos e que durante toda a viagem ele se manteve naquele caminho da honra e da justiça esse Deus que ajudou eles a voltar o caminho presenteou esse argonauta com uma bola de terra o argonauta ficou muito feliz olha era uma bola de terra mas era o presente de um Deus então não interessa muito o que é se você ganha um presente de um Deus não interessa se é uma barra de ouro ou uma bola de terra o presente de um Deus e ele fica muito feliz com isso e leva com ele essa bola de terra quando eles estão quase chegando em Oco de novo na Grécia ele está ali com aquela bola de terra está feliz está legal ganhando Deus é uma bola de terra eu vou atirá-la ao mar o Deus era do mar eu vou atirar de volta e aí quando ele atira essa bola de terra para o mar essa bola começa a crescer vai crescendo 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 fica do tamanho de uma ilha vai criando vegetação uma cidade inteira cresce lá e daqui a pouco pessoas surgem e essas pessoas começam a gritar o nosso rei o nosso rei chegou 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 e aí ele vira rei dessa ilha que hoje é a ilha de Santorini então é muito legal essa história dos mitos porque tudo tem uma origem mítica por mais que a gente saiba e por mais que a gente tenha uma história cronológica a gente tem uma história mítica também então que isso faz um link entre esse tempo sagrado e esse tempo cronológico ou profano por exemplo mundano então é interessante a gente ver esses pontos de ligação que é aquilo que o João estava falando que o fundador mítico de Lisboa é Ulisses não quer dizer que necessariamente Ulisses passou aqui eu gosto de acreditar que sim da mesma forma que eu gosto de acreditar que a ilha de Santorini surgiu como presente de um deus para alguém que demonstrou todo o valor que ele tinha e nunca se desviou do caminho durante toda uma aventura cheia de complicações mas não necessariamente é assim a gente não pode interpretar de uma maneira literal mas é bacana que a gente consiga fazer esse link entre esse tempo profano e o tempo sagrado chegou de volta o Jazão a Yoko entregou o Velocino de Ouro e falou para o rei Pélias bom, agora eu quero o reino o Pélias fingiu que ia entregar o reino planejou matar o Jazão não conseguiu mas também não entregou o reino e aí a Medéia complicou as coisas de novo disse não deixa comigo que eu dou um jeito e aí o Jazão disse tá bom vai lá e faz do teu jeito o que ela fez ela enganou as filhas do rei Pélias o Pélias já estava velho óbvio que essa viagem toda deles não foi assim em um mês porque não era de avião era de navio então é uma distância grande e aí ela fala para elas olha eu consigo deixar o pai de vocês jovem novamente quer ver eu vou provar me tragam um carneiro velho elas levam para ela um carneiro bem velho e tal e aí ela esquarteja esse carneiro põe num caldeirão fervento e tira lá de dentro um carneirinho novinho assim não sei como é que é um carneiro novinho o nome mas enfim vocês entenderam e aí ela fala para as filhas do Pélias olha já está feita a magia vocês nem precisam mais de mim façam a mesma coisa com o pai de vocês elas enganadas fazem a mesma coisa óbvio o Pélias não saiu de dentro do caldeirão o filho do Pélias tinha ido junto com Jasão ele acreditava no Jasão e no direito dele pelo trono só que quando ele vê essa atrocidade cometida pela Medéia que era esposa do Jasão ele diz não peraí não pode ser dessa maneira assim não e ele assume o trono e expulsa Jasão e Medéia de Oco eles vagam por outras cidades da Grécia chegam até uma delas eu não vou me lembrar o nome agora e são acolhidos pelo rei de lá vivem durante alguns anos como como cidadões dessa cidade só que a Medéia ela sempre era vista como uma estrangeira e como uma fenteceira maligna e aí ela começa a ficar infeliz o Jasão começa a se afastar dela e vai pro palácio e fica com o rei não fica com ela ele já tem dois filhos e tudo mais e até que esse rei fala pra ele olha eu tô vendo que você tá infeliz com a tua esposa você não quer casar com a minha filha e aí você vai virar o rei da minha cidade quando eu morrer o Jasão sempre quis ser rei ele diz não mas aí ele se lembra da promessa que fez para Medéia não não vai dar ele volta pra casa eles tem uma briga horrorosa no outro dia ele vai pro rei dessa cidade não tá bom eu aceito e casa com a filha dele a Medéia faz o casamento passa pela cidade e tal a Medéia faz toda uma cena porque vê eles casando o marido dela casando com outra e tal aí o rei dessa cidade quer expulsar ela da cidade e ela novamente arma um plano terrível maligno pra se vingar o que ela faz ela pede um dia a mais pra sair da cidade faz um presente que ela é uma tipo uma túnica e uma eles chamam de diadema no no mito é como se fosse uma tiara de presente pra filha do rei só que ela ela faz uma poção mágica lá envolve esses dois elementos nessa poção manda pra filha do rei quando ela veste essa túnica e essa essa tiara essa túnica gruda na pele dela e começa a queimar ela viva o rei tenta ajudar se queima também pega fogo no palácio e destrói tudo ela destruiu a cidade inteira só que essa era uma parte da vingança dela só quando o jazão sai do palácio ele saiu vivo ainda do palácio ela executa a segunda parte da vingança dela que é a coisa mais terrível que uma mãe poderia fazer ela mata os filhos pra fazer o jazão sofrer então essa imagem aqui é dela matando os filhos aqui a criancinha morta esse aqui é o jazão e ela falando ó matei nossos filhos coisa mais horrorosa que podia ser feita ela é foge vive uma vida horrorosa até o fim dos tempos e dizem que até hoje ela vaga por aí causando atrocidades e problemas pelo mundo afora o jazão segue a vida dele vagando pela grécia de um lado pro outro e o fim dele é bem trágico no fim da vida dele ele tá triste desiludido enfim imagina não conseguiu ser rei não tem o velo de ouro mataram os filhos dele a esposa é uma feiticeira maluca então ele tá vagando até que ele chega no ponto onde eles tinham deixado o argo ancorado quando voltaram na viagem o navio já tá meio que semi-destruído ele se deita embaixo do navio pra dormir uma parte do navio a carranca que todos esses navios tinham uma carranca na frente ela se solta cai em cima dele esmaga ele ele morre ali e esse é o final trágico do mito do jazão por mais trágico que seja e que pareça é interessante porque se vocês pararem pra estudar um pouquinho os mitos gregos vocês vão ver que nenhum deles tem um final muito feliz assim e aquela coisa de novela da Globo bonita viveram felizes para sempre normalmente tem um final meio trágico uma morte ou algo desse tipo isso por mais que no caso do jazão ele tenha sofrido um monte no final da história da vida dele por culpa dele porque ele se desviou do caminho correto e aí a vida cobra o seu preço e ele vai ter que equalizar as coisas novamente para que tudo volte a um equilíbrio normalmente a gente vai ver no final desses mitos uma destruição completa normalmente é uma morte bem horrível por exemplo Hércules ele morreu de uma maneira horrível tão horrível quanto ele também tinha uma túnica semelhante a essa que foi vestida e ele começou a arder e aí fizeram uma pira ele se jogou na pira e morreu e em seguida cedeu o Olimpo e virou um dos deuses do Olimpo os outros heróis normalmente morrem assim também isso é um simbolismo um símbolo da iniciação também uma destruição completa do corpo físico que representa uma elevação da alma para um outro patamar então a gente vai ter esses elementos também então por isso que também não dá para entender o mito de um jeito tão direto e literal ele tem sempre um simbolismo inserido aí e esse era o último slide e isso era o que eu tinha preparado para vocês hoje o que eu tinha Obrigado.